Dilma manda demitir Cerveró. É pouco. Isso é tática do bode espetório. Tentaram queimar um fusível para ver se conseguem interromper os desastres causados pelo curto-circuito. Nestor Cerveró, que era diretor da área internacional da Petrobras em 2006 e agora respondia pela direção financeira da BR Distribuidora, foi exonerado. É mesmo. E? Estamos diante de um caso clássico, emblemático, de bode espetório. Por que só agora? Ao mandar botar Cerveró na rua, Dilma reforça a versão de que os conselheiros foram enganados por um memorial executivo manco, que não trazia as informações completas sobre a natureza do contrato da Petrobras com a Astra. Ok. Mas isso só reforça o óbvio. A decisão de Dilma tem pelo menos sete anos de atraso, não é mesmo? Em 2007, ano seguinte à compra, quando a Astra entrou na justiça americana, a então presidente do Conselho ficou sabendo da natureza do contrato. Quando assumiu a presidência, em 2011, a empresa brasileira ainda lutava para não ter de pagar quase um bilhão de dólares pela outra metade da refinaria. Em 2012, a causa chegou ao fim. A Petrobras perdeu. E lá se foram 820,5 milhões de dólares pelo ralo. Quase dois anos depois, até este dia 21 de março, lá estava Cerveró, cujo resumo executivo manco. Então, Dilma conhece, no mínimo, desde 2007, como diretor financeiro da BR Distribuidora, divisão da Petrobras comandada pelo PT. O chefe máximo é José Eduardo Dutra, ex-presidente do partido e um dos três porquinhos. Vai ficar só nisso. Dilma manda demitir Cerveró porque admite, então, que ele fez um resumo executivo que foi lesivo a Petrobras, mas não ordena que Graça Foster, presidente da Petrobras, mobilize a área jurídica da empresa contra José Sérgio Gabriele, então presidente da estatal, ou melhor, empresa de economia mista. Há acionistas que foram lesados. Gabriele deixou claro que sabia de tudo e ainda sustenta que se tratou de operação corriqueira. Das duas, uma, a, ou bem se trata mesmo de uma burla, como parece que é, e isso justifica a demissão de Cerveró, o que implica que se busque punir também Gabriele. B, ou bem não foi uma burla, e a demissão é, então, injusta. Qual é a alternativa correta, soberana? Mas, ao mandar demitir Cerveró, Dilma admite que só esse negocinho na gestão Lula-Gabriele provocou um prejuízo bilionário a Petrobras. Por Reinaldo Azevedo.